é isso galera essas foram as aquisições da última caçada na praça 15 no rio janeiro um izão na caixa vermelho e esse aqui é um cartuchinho vhs uma fita vhs porque o tamanho representa o C uma filmadora que tem aqui antiga e meu filho está querendo usar ela brincar lá se divertir então peguei lá na caixa 10 reais aí na caixa na embalagem lá cladinho né então vale a pena tá certo e esse uizão aqui ó veja só em uma caixinha bonitão eu vou abrir para vocês vou mostrar com detalhes ok só aqui ó os detalhes da caixa aqui ó o esporte certo tem impressão do Mario também né caixinha lá da caixa aqui ó vou colocar na caixa para vocês verem lateral igualzinha uma e outra veio com a nota fiscal de compra já tinha um manual e algumas outras coisas aí completei aqui o set tá certo o jogo está lá dentro eu vou pegar aí colocar aqui na caixa eu vou pegar aí colocar aqui na caixinha aqui tá a nota fiscal né os manuais todos os minutinhos os cabins controle controle também não tá muito bom não mas eu vou acertar ele qualquer coisa eu troco a interna dele né eu vou usar o queijo vermelho aqui são duas caixas né essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda caixa o game em si né tá certo protegido aqui com o plástico vermelho e os demais acessórios eu vou fazer a ligação aqui para vocês verem o teste tá bom galera tá aí ó tá aí o nosso game né esqueci de falar para vocês né ainda veio com HD o carregador de pilhas tá lá carregando carregador duas pilhas e agora vamos aos testes vamos dar uma ligadinha aqui tá aí ó já deu a luz azul aí para vocês vamos ver ali na TV opa vamos conectar aqui vamos colocar aqui o CDzinho do Michael Jackson Spire Spring é isso aí é esse nomezinho aí tá vamos colocar o CDzinho aqui vamos ver se tá lendo direitinho né vamos ver vamos ver vamos lá vamos ver se tá lá parece que tá lendo acho que tá lendo acho que tá lendo oba tá lá o Michael Jackson a bateria tá meio fraca aqui do controle mas tá dando para começar vamos ver se tá lendo direitinho tá aí ó funcionando perfeitamente tá certo o nosso gamezinho Ubisoft Olha aí Vou deixar sem volume Que é questão de gerentes autorais Tá aí Funcionando perfeitamente O izinho vermelho Completo, desbloqueado Tá bom galera Então é isso Esse aí é um videozinho curtinho Pra vocês Curtirem aí A nova aquisição Do canal BB Games Tá bom Vamos ver aqui Vamos ver o que A dança aqui Tá aí Michael Jackson Morreu à toa Morre fácil Fácil Por que isso né Tá bom Então é isso aí Tá aí Conforme vocês viram Funcionando perfeitamente Controle também Funcionando direitinho Tá aí O nosso game Top das galáxias Valeu Acho que Melhor do que isso É só dois dias Não se esqueçam Não se esqueçam Se inscrever no canal Deixar aquele Comentário Like Compartilhar Inscrição é de graça Galera Vamos lá Não custa nada Pra vocês E pra gente Vale muito Tá bom Um abração A todos E fiquem com Deus Tá aí Wizão Vermelhão Top das galáxias Tchau 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 Tchau